10 horas e 59 minutos, vai já virar o relógio, viu minha gente? Você que está aí do outro lado, esperando aí pelas informações do programa da comunidade, estamos aqui, estamos aqui aguardando pela sua ligação. Mas agora eu quero dar um recado para você que está aí assistindo a gente. É uma dica excelente. Você quer mudar de vida, quer ter um emprego que você sempre sonhou em ganhar mais dinheiro, então você precisa acreditar em você. Vem estudar na Unip. Na Unip você tem professores aí qualificados e você pode fazer a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil. E pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 reais mensais. 139 reais mensais. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para o 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Olha só, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito especial, que é o doutor Bernardino Albuquerque, presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, que vai conversar com a gente sobre o sarampo. O sarampo é uma doença que tem um índice de mortalidade infantil muito grande em países de terceiro mundo. E no nosso Brasil, graças a Deus e graças às incessantes campanhas de vacinação, não chega a 0,5% o índice de mortalidade nas crianças. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos nós. Vamos falar de sarampo, mas a gente quer dizer para você que está aí do outro lado que você pode ligar e participar e perguntar sobre qualquer assunto, porque quem manda é você que está aí do outro lado. 3307-3951, 3307-3952. Doutor Bernardino, olha só, a gente tem algumas informações de que parece que em Fortaleza está tendo um surto de sarampo. E como Fortaleza vira Manaus em determinadas épocas do ano, e agora é um período que muito amazonense, muito manauro, vai à Fortaleza, essas informações são verdadeiras? Existe realmente isso? E o que é que a gente tem que fazer para se prevenir aí? Veja bem, Márcia, nós estamos aqui no país há mais de uma década sem sarampo. E apesar da vigilância constante e da continuidade das campanhas de imunização, a partir do ano passado, iniciou-se exatamente no estado do Ceará, a ocorrência de alguns casos de sarampo. A ocorrência é essa que deixou de ter aquela configuração de ser um caso importado, ou seja, caso vindo de fora, de outros países, e a doença começou a circular dentro do estado. Isso realmente é um fator que preocupa, à medida que, como nós sabemos, sarampo é uma doença altamente contagiosa, ou seja, a transmissão se faz com muita facilidade, e à medida que essas pessoas se infectam em Fortaleza ou em qualquer outro município do Ceará, podem vir para cá, realmente chegar aqui no período de incubação sem nenhuma sintomatologia, e aqui começar a apresentar sinais e sintomas. Essa é a grande preocupação. Até porque nós não podemos garantir que 100% da população está imune. Apesar das campanhas de vacinação, existem realmente pessoas que não levam seus filhos ao centro de saúde para vacinar. Então, isso realmente preocupa pela possibilidade de introdução aqui no nosso estado. Agora, eu separei aqui algumas perguntas, viu, Ivan? Só que eu já percebi aqui que tem algumas perguntas que estão nas nossas enquetes, viu? Antes da gente começar a chamar aqui os nossos entrevistados, que são os nossos telespectadores do programa da comunidade, que a gente aborda na rua para conversar com eles e tirar as dúvidas deles, eu quero saber como é que se dá essa contaminação, quais são os principais fatores que desencadeiam aí essa transmissão do sarampo. É, a transmissão do sarampo é uma transmissão pessoa a pessoa, ou seja, à medida que a pessoa doente, ela elimina, através de gotículas, ao falar, ao tossir, ao espirrar, gotículas que contêm o vírus do sarampa, a outra pessoa aspira e aí se faz exatamente a questão da contaminação. Então, um dos fatores predisponentes é exatamente essa questão das aglomerações. Por exemplo, agora no período de folia, nós temos uma aglomeração muito grande de pessoas, tanto aqui, em todo o país, isso ocorre. E realmente há uma possibilidade maior da transmissão. E uma pessoa só pode contaminar dezenas, dependendo do contato. Com certeza, e às vezes até centenas, dependendo do contato. Uma só, para você ver a gravidade da situação, porque o sarampo realmente é uma doença extremamente contagiosa. Vamos à primeira pergunta aí do nosso telespectador, do programa da Comunidade, que está na rua, e a gente vai lá, a Tatiana Sobeira foi lá e pegou as perguntas. Vamos lá, solta a primeira. Meu nome é Maria José, eu sou do Conjunto Jardim Versalhes, do bairro Planalto. Eu gostaria de saber se o sarampo é mais comum em mulher ou em homem. Na realidade, o sarampo é uma doença que não tem distinção de sexo. Pode acontecer tanto no homem como na mulher, é numa maior intensidade. Hoje, o que nós temos de diferencial é exatamente a questão da vacina. As pessoas realmente, por exemplo, as crianças vacinadas, elas constituem um grupo de pessoas que são imunes ao sarampo. Então, o que está ocorrendo hoje? À medida que o vírus não tem circulação no país, eu não tenho aquela infecção natural que possa reforçar a minha imunidade. Então, isso realmente faz com que as pessoas da faixa etária mais avançada, tipo o adulto jovem, o idoso, ele tem uma suscetibilidade maior, seja homem, seja mulher. Então, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor, com essa informação que o senhor acabou de me passar. Vamos dizer que eu tenha sido vacinada contra o sarampo ainda criança. Essa falta de contato com o vírus pode ocasionar que eu ainda fui vacinada contra o sarampo? Mesmo vacinada, a sua imunidade cai sensivelmente, porque não existe esse reforço natural, consequentemente, e hoje nós estamos recomendando às pessoas, principalmente adultas, que estão indo para áreas onde haja transmissão de sarampo, que façam reforço da vacina nos centros de saúde, isso é importante. Isso é possível fazer, mas tem que fazer com a vacina. Ou seja, isso realmente vai me garantir a reativação da minha imunidade e, consequentemente, eu posso ter contato fora que eu não vou pegar a doença. É o que acontece, por exemplo, com a vacina do tétano, né? A gente se vacina, toma aquelas três doses, mas ela só tem validade para 10 anos. Exato. E depois dos 10 anos tem que fazer um reforço também. Exatamente. E isso também acontece com a vacina do sarampo. Você sabe que aí, do outro lado, a gente faz a entrevista aqui a três, né? O diretor está acabando de fazer uma pergunta aqui, mas eu gostaria de chamar a segunda enquete, por causa dos sintomas, viu? Que aí na segunda enquete a gente tira essa dúvida que o Ivan está aqui me perguntando. O Ivan está aqui me perguntando como é que a mãe separa, né, esses sintomas aí de dengue, sarampo, né? Vamos soltar a próxima pergunta. Jane da Silva Dássio, Bairro Nova Esperança 1. Qual a idade que a criança começa a tomar a vacina com sarampo? É, a idade da vacina com sarampo é a partir de um ano de idade, né? A criança realmente já está apta a fazer a sua primeira dose e posteriormente ela teria que fazer um reforço. Bom, no meu roteiro estava que a segunda pergunta era quais são os sintomas, né? Então eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Quais são os sintomas do sarampo? E como é que a mãe separa aí esse sintoma, reconhece esse sintoma de que é sarampo? É, essa pergunta é extremamente importante, não só, digamos, para a população em geral, mas para a própria classe de profissionais da área de saúde. Ou seja, nós estamos há mais de 10 anos sem sarampo e isso realmente tira um pouco daquela visibilidade, né, de definir o conhecimento. Então, inclusive, nós fizemos agora uma rodada de atualização sobre sarampo com todos os profissionais da área de saúde, e a característica do sarampo é exatamente uma doença que tem como quadro principal a presença da febre, mas também dá sintomas respiratórios, ela parece muito com uma gripe na sua fase inicial, com a virose respiratória, né, na sua fase inicial, então, dá conjuntivite, dá tosse, né, geralmente uma tosse seca, secreção, né, e posteriormente... Dá também um sintoma nos olhos, os olhos ficam vermelhos. Dá, dá, dá conjuntivite, olhos vermelhos, né, conjuntivite. E posteriormente a questão das manchas no corpo, né, Então, na realidade, para a população é extremamente difícil fazer o diferencial, pelo menos no início com o quadro gripal, a questão das manchas com dengue, então há necessidade exatamente de levar essa criança ou levar a pessoa que está com essa sintomatologia ao serviço de saúde para que realmente possa se fazer, o profissional fazer o diferencial. Isso é muito importante. Cadê a imagem? Ah, e essa imagem é muito importante. Isso aí é uma imagem clara de sarampo. Exato, exato. Gente do céu, meu Deus, está grave essa pessoa, viu? É, essa pessoa realmente tem uma conotação de gravidade maior, olha a criança lá, né? Bebezinho é também extremamente perigoso, né, bebezinho? Exato, exato. Olha aí, criança pequena também. Criança, idoso, a doença realmente tem... E é uma doença importante por causa da questão das complicações, né? Complicação do sarampo, faz complicação pulmonar pelo próprio vírus, faz complicação cardíaca, complicação cerebral. Nossa, olha como é grave, viu, gente? Então não é uma doença boba, não. É uma doença que realmente... Requer uma população. E um cuidado especial. Essas manchas, elas são só... Elas não são manchas volumadas, não. Elas são uma mancha que aparece na pele, mas não faz um relevo, não muda a textura da pele, não. Não, não. São manchas sem relevo, né? Na realidade, parece muito com as manchas que a gente vê na dengue também, né? Entendi. Tem pergunta na... Pronta aí, diretor? Solta a próxima pergunta. Eu me chamo Daniele, moro no Lido Vale. Gostaria de saber se o sarampo pode ser tratado com remédio caseiro. Muito importante essa pergunta. É, na realidade, sarampo é uma doença viral, né? Nós temos que fazer medicação para aliviar os sinais e sintomas, né? Hidratar bem a criança, dar remédio para a febre, porque não existe um tratamento específico, né? Realmente, ela tem um período de desencadeamento e o período de estado, depois a criança volta ao normal, né? Então, em casa, chá, por exemplo, tem a questão do chá do sabugueiro, que se usa muito, né? Inclusive, para a população, imagina que aquilo realmente solta a doença, né? Que estava incubada, né? Isso realmente o chá hidrata, faz bem... Agora, o Ivan também que me dizia que ele tomou esse chá do sabugueiro quando ele teve catapora. Agora, é interessante que as pessoas realmente busquem o serviço de saúde exatamente para averiguação de complicações. Entendi. Então, mesmo não é conveniente tratar em casa, levar o serviço de saúde, que seja avaliado e para verificar exatamente essa questão de complicações. É porque a gente, como tem essa... da nossa região é comum, a gente vem com essa... resgatar isso dos indígenas, né? Que é esse tratamento usando a natureza para tratar. Com certeza. Então, isso é normal a gente usar a mangarataya, nosso gengibre, a mangarataya para poder... Infecção na garganta e tudo. E isso é importante. O Ivan está fazendo a pergunta que nós estamos fazendo a entrevista da Trevo. Você sabe, é do outro lado. O Ivan está perguntando se dá para pegar... Ele já pegou catapora, ele disse que tomou o chá de sabugueiro aí. E ele quer saber se dá para pegar catapora e sarampo ao mesmo tempo. Não, mas ele já teve catapora e ele é um indivíduo que não está... Mas quem não teve ainda não? Não está imune ao sarampo. É outro vírus, né? É outro vírus, completamente diferente. Não é o mesmo vírus. Então, ele está realmente suscetível ao sarampo, se não é vacinado. E a catapora? O que é que tem? Ele pode se recontaminar? Ele pode contaminar? Pode ter essa base também? Geralmente, se já teve principalmente adulto, geralmente a imunidade da catapora, ela é mais tempo. Porque a gente observa exatamente as pessoas que tiveram catapora, quando criança, na faixa etária mais avançada, ele pode realmente pegar novo quadro de catapora, que é uma outra doença também que desloca essa questão da faixa etária. Herpes zoster, seria isso? É, o zoster é uma variação do vírus da catapora. Ok, vamos lá. Mais uma pergunta do nosso telespectador, que está nas ruas aí, para tirar essas dúvidas com o doutor Bernardino. Nós estamos recebendo hoje aqui o doutor Bernardino Albuquerque, que é presidente da Fundação de Vigilância em Saúde. Estamos falando de sarampo. Mas você que está aí do outro lado, pode ligar também e fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas pelos nossos telefones. 3307-3951 e 3307-3952. Cristiano Loureiro, solta a próxima pergunta. Sou o Françomar Silva, um barro de Nova Esperança. Quero saber se os sintomas que dá de sarampo na criança, se é o mesmo de adulto. É, na realidade, os sintomas são os mesmos, né? A questão da febre, do comprometimento do aparelho respiratório, no caso, a questão da tosse, a questão da conjuntivite. E, às vezes, até, o sarampo no adulto, ele é mais grave do que na criança. Tem isso também? Eu ia perguntar isso. E na gestante, né? Exemplos que têm doenças crônicas, como a questão do diabetes, né? São pessoas que, realmente, têm que ter um cuidado maior na evolução do sarampo, né? Até porque, como nós já mencionamos, é uma doença que não tem tratamento. O tratamento, realmente, é sintomático, é passar aquele período de ocorrência da doença, né? Agora, olha só, tem telespectador na linha do programa da comunidade, tem uma pergunta do Monte das Oliveiras. Alô! Oi, bom dia. Bom dia, como é seu nome? Eu gostaria de saber de onde eu estou, porque teve aquela campanha, né? Então, aí, teve aquele problema que, se aquela alergia, se aquela criança teve aquela convulsão, aí, muitas mães ficaram com medo. Inclusive, eu, né? Fiquei com medo. E, aí, ninguém falou mais nada. Aí, tem muita mãe que não leva com medo, né? Aí, eu queria que ele falasse que isso aí não é para ter medo. Tem medo de ter faranto, né? Que é mais perigoso, porque eu estive na fase de 18 anos, quase que eu morro. Ok, eu só não entendi a doença que ela falou. Foi sobre meningite que ela disse? Foi sobre a campanha. Sobre a campanha, né? É, sobre a questão da ocorrência durante a campanha de 2014, né? Na realidade, nós tivemos alguns casos de reação à vacina, né? Que depois foi esclarecido, essa reação... Um lote só, né? É, essa reação foi em decorrência da composição dessa vacina, da lactose. E, aí, o que está se fazendo agora? É, exatamente, fazendo a triagem dessas pessoas, verificando realmente quem tem alergia ao leite, né? Essas pessoas tomarão uma outra vacina, de um outro lote, tá? E o restante pode tomar com muita segurança essa questão da vacina, né? Então, isso é um fato que realmente tem que ser esclarecido, né? Houve uma cobertura, isso foi em todo o país, vacinal baixa. Para você ter uma ideia, para a gente ter uma certa segurança das crianças vacinadas não pegarem sarampo, nós teríamos que cobrir cerca de 95% da população alvo nossa, que era em torno de 305 mil crianças. Cobrimos só 68%. Então, nós precisamos resgatar essas crianças não vacinadas, né? E como nós já mencionamos, hoje a gente realmente, sabemos realmente o que ocorreu e temos segurança hoje em fazer a vacinação. E já tem alguma previsão para poder fazer essas outras crianças que não foram vacinadas? Não, essas outras crianças, as vacinas, realmente, elas contam a disposição da população em todos os centros de saúde da capital e do interior do estado também, né? Então, as mães que não vacinaram, por favor, busquem os centros de saúde para fazer a vacinação. É importante dizer que, até porque eu também já atualizando a minha vacinação, a minha carteira de vacinação com relação ao teto, nessa vacinação aí que realmente vence, qualquer unidade básica de saúde tem vacinação o ano inteiro. Então, é importante que as mães e os adultos também, né, doutor? Com certeza. Mantenham suas carteiras de vacinação aí atualizadas, porque quando menos se espera, pode acontecer realmente o pior, né? Exato. Para tétano, o período é de 10 anos, a vacinação para tétano é de 10 anos, né? Sarampo, você tem que, vamos dizer que eu me vacinei criança, com quantos anos eu teria que reforçar a minha vacina de sarampo? Por exemplo, agora, se eu vou, se eu tiver que viajar para uma dessas áreas, realmente é interessante, é recomendável fazer a vacinação, né? E a vacina de sarampo, realmente, é um pouco mais prolongada, geralmente, 15, 20 anos, você tem que fazer um reforço para que se possa ter uma segurança. Tá, quem viaja muito, se vacinou uma feia só, já está imunizado, não precisa ficar se revacinando. É, na realidade, é a questão de tempo, né? Se passou muito tempo, por exemplo, a febre amarela, que tem uma cobertura de 10 anos. As pessoas que foram vacinadas há mais de 10 anos têm, necessariamente, que fazer um reforço. Agora, é importante deixar também o pessoal alerta em casa. O Ministério da Saúde, quando permite, disponibiliza qualquer tipo de vacina ou medicação aí para a população, tomou todas as cautelas necessárias. E casos como estes aí, que aconteceram com a vacina do sarampo, são casos isolados e raros. E é importante a gente deixar a população alerta com relação a isso, né, doutor? O controle é extremamente rigoroso, né? A liberação dos lotes de vacina, realmente, eles são feitos depois de uma bateria de experimentos, né, no sentido para liberar ou não essa vacina. Inclusive, essa vacina já foi utilizada no mundo. É uma vacina que tem também o aval da própria Organização Mundial de Saúde. E, felizmente, tivemos esse problema pontual, né, que hoje já está resolvido. O sarampo tem, né? É isso que eu ia perguntar agora. Se dava tempo de a gente soltar mais uma pergunta, pode soltar a próxima pergunta. Eu sou Silene Pérez Rodrigues, eu moro no Liro do Vale, na Avenida Lagunas, e eu gostaria de saber se o sarampo mata. O sarampo mata sim, né? É uma doença, como nós já dissemos há pouco, é uma doença que tem complicações sérias, né? Às vezes, complicações, dá meningite, meningite, meningoencefalite, pelo vírus do sarampo, né? Dá o problema no coração, pode dar problema no coração, dá pneumonia, isso determinada pelo próprio vírus. E a gente sabe que o vírus não tem tratamento. Então, essas crianças realmente têm a probabilidade, ou criança, ou adulto, de evoluir para um quadro grave e de ir a óbito sim. Então, para evitar isso, nós temos uma arma extremamente eficaz, que é a questão da vacina. Eu não tenho nem medo de vacinar, eu vou lá e falo, o que tem aí nessa caixinha de isopor cheia de gelo? Pode ir aplicando, vai que eu quero mesmo me vacinar, porque eu acho que a nossa saúde, ela está muito, os estudos e tudo, né? Está muito avançado. Então, é importante dizer isso para a população, para a população ficar tranquila. Tem mais alguma pergunta aí, diretor? Não, né? Então, doutor Bernardino, muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço aí. Você quer fazer alguma ressalva, quer deixar a população em alerta, alguma coisa especial, principalmente nessa época do carnaval aí, que quem vai viajar, quem vai ficar, pode ficar à vontade. Eu agradeço realmente a oportunidade daqui nesse momento, falando sobre essa doença que, para a gente, é de suma importância a não introdução do vírus do sarampo, né? E, mais uma vez, recomendar aquelas pessoas que estão saindo de férias, principalmente, no caso aí, da questão do Ceará, né? Que realmente façam uma dose de reforço de vacina. Vale salientar também que nós tivemos, no final do ano passado, nos Estados Unidos, nos parques da Disney, também um surto de sarampo. Então, é interessante que essas pessoas... No final de 2014, né? No final de 2014, é. É, que essas pessoas que estão indo para a Disney também, procurem o serviço de saúde, façam o seu reforço vacinal. Até porque é importante dizer que a gente toma todo o cuidado, a gente, que eu digo, o Brasil. O Brasil, por exemplo, não tem um caso de poliomielite, o quê? Acho que são 50 anos, é isso? É, já. Por volta de 50 anos não tem um caso de poliomielite. Mas quem leva os seus filhos para viajar, muitos países aí não têm esse cuidado todo que nós temos. Então, apesar do Brasil aí a gente reclamar muito, que tem muitos problemas e tudo, o Brasil tem muitas coisas legais. E uma dessas coisas é justamente essa preocupação com a saúde pública, né, doutor Bernardino? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado também. Eu quero mandar um beijo para a Fran, lá da Secretaria de Saúde, assessoria de comunicação, que já trabalhou com o doutor Bernardino, é apaixonada por ele aí. Um beijo, viu, Fran? São 11 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, pode ligar e participar. 3, 3, 07, 39, 51, 3, 3, 07, 39, 52. Vem aqui comigo, eu tenho aquela dica show de bola para dar para você, vem cá. Queda de cabelos, cabelos fracos e quebradiços não se resolve com shampoos, loções ou cremes. Você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair é uma cápsula que você toma e que age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Imecap Hair, você combate a queda, fortalece os fios e estimula o crescimento. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres, viu? Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. E a preços proporcionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. São 11 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado, olha só o que aconteceu ontem no terminal da Constantino Nery. Vendedores ambulantes fizeram uma manifestação contra o decreto-lei que proíbe a venda de chicletes, picolés ou qualquer tipo de ação que atrapalhe aí o fluxo de usuários do coletivo. Teve manifestação, foi preciso chamar o policiamento militar e a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí! Teve manifestação, foi preciso chamar o policiamento militar e a gente vai saber daqui a pouco. Não saia daí!